É um caso de otite externa bem severa. Muita secreção purulenta, olha só. Não sei se está com bicheira ou se curou uma bicheira. Tinha azulão aí, mas tem bicho movimentando. Está bem severo, doutora. Muito, muito, muito severo. E qual vai ser o procedimento agora? Ele vai ter que ficar internado, fazer soroterapia, porque está bem desidratado. Fazer antibiótico, anti-inflamatório, limpeza diária nas duas orelhas. A outra não está feia, mas também tem otite, tá? Sim. Limpeza e aplicação de antibiótico local. Ah, tá ok. Tá. O básico do básico. Para depois, né? Tá ok. Tem um pouco isso. É. Tem até bicho ali aparecendo. Tem que dar capstar para ele também. Tem muita didnos punkivos. Certo. É, né, Henny?